Está faltando pescado para abastecer as indústrias e também o mercado do peixe em Itajaí. Muitos barcos de Santa Catarina não foram para o alto mar porque o governo cortou o subsídio do óleo diesel, que é o combustível usado pelas embarcações. Sem esse benefício, os donos de barcos de pesca dizem que vão ficar no prejuízo. Falta pescado até mesmo aqui, no tradicional mercado do peixe em Itajaí. Duas peixarias do local até precisaram fechar temporariamente porque não tem peixe para vender. Cerca de 180 barcos de pesca e 2 mil pescadores de Santa Catarina estão parados, segundo o Sindicato das Indústrias de Pesca de Itajaí região. Não vão para o mar porque enfrentam dois problemas. Estão sem licença para pescar e, principalmente, estão sentindo o corte do governo federal, que neste ano deixou o estado de Santa Catarina sem ajuda para diminuir os custos com combustível. Ou seja, todos os barcos pesqueiros do estado não receberam o subsídio para abastecer com óleo diesel. E é exatamente o óleo diesel que representa o maior custo para pescar em alto mar. Muitos armadores não estão mandando o barco para fora devido à alta despesa, o alto custo que está custando. Então, tipo assim, para eles mandarem o barco para fora, eles têm que ter um cronograma, uma programação X. Para quando chegar, tem que ter lucro para repartir para a tripulação, para o dono do barco e tal. A gente está sentindo realmente uma falta de pescado aqui no mercado público. Se falta pescado nas peixarias, também poderá logo prejudicar as indústrias que processam o peixe. São elas as que mais compram o produto catarinense. Nesta quarta-feira, representantes do sindicato de Itajaí buscaram resolver o problema com a Secretaria de Agricultura em Florianópolis. Todo problema teria acontecido por causa de problemas com a documentação. Mas o certo é que na economia existe uma regra, a lei da oferta e da procura. Menos peixe no mercado, mais caro ele fica. Alguns consumidores podem não ter notado, mas o preço de muitos pescados aumentou. E aumentou bastante. Um exemplo é a corvina. Aqui no mercado do peixe Itajaí, ela era vendida no ano passado em média a R$ 7,00 o quilo. E agora nós encontramos por R$ 10,00. A preocupação é com a safra da tainha, que começa já no dia 15 de maio. Antes, no mercado do peixe Itajaí, o consumidor fiel vinha comprar o pescado três vezes na semana. Agora, com falta de peixe e preços mais salgados, essa procura deve diminuir. A gente sente a diferença no preço do pescado. Então, se o preço está aumentando é porque está diminuindo a oferta. E aí